Olá, o setor automotivo está em queda na produção de veículos. As montadoras têm capacidade de produzir 5 milhões e 500 mil carros aqui no Brasil este ano, mas menos da metade está sendo produzida. A queda representa 48%, ou seja, um índice similar a 2002. E a tensão termina neste sábado o prazo para cadastrar um empregado doméstico no site E-Social. O patrão deve se inscrever primeiro para depois cadastrar o seu funcionário. A medida é necessária para que o cidadão possa recolher o FGTS e outros encargos. Dados do Ministério do Trabalho mostram que um total de 6 milhões de trabalhadores domésticos no país, apenas um pouco mais de 2 milhões, tem carteira assinada. Quer saber qual será a previsão do tempo para este feriado? Bom, se a sua expectativa era de sol, vai ter que mudar os planos, pois o feriado será chuvoso. A previsão para este sábado é de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Mas olha só, mesmo com a chuva o clima será bem quente. A máxima será de 31 graus e a mínima de 19 graus. E se a ideia é viajar pelas rodovias durante o feriado prolongado, veja com Roberta Marques qual a estimativa nas estradas para os próximos dias. Durante o feriado, a Agência Reguladora dos Transportes do Estado de São Paulo prevê que mais de 2 milhões de veículos circulem pelas rodovias paulistas. Já aqui na região, o sistema Castelo Branco Raposo Tavares devem receber 540 mil veículos. A CCR Via Oeste reforçará sua frota com mais 56 veículos, entre viaturas e guinchos. Todas as cabines de pedágio estarão atendendo e caso seja necessário, será adicionada a operação Papa Fila. No domingo e na segunda-feira das 14h a 1h da manhã, fica proibida a circulação de caminhões na rodovia Castelo Branco. E lembrando que você pode acompanhar em tempo real as condições da rodovia através do site viaoeste.com.br. E qualquer ocorrência, ligue no número 2664-6133. Na terça-feira que vem, pós-feriado, o Centro Comercial Alphaville vai realizar a sexta edição do Circuito de Saúde. E para falar sobre esse tema, estamos com o Eduardo Pereira, do Centro Comercial. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder falar um pouquinho do Centro Comercial e da sexta edição do Circuito de Saúde. Eduardo, então vamos começar explicando para as pessoas de casa o que é o Circuito de Saúde. O Circuito de Saúde é uma data, ele vai ocorrer na próxima terça-feira, dia 3, onde nós concentramos, numa única data, várias atividades voltadas à saúde. O cliente, o visitante que estiver no Centro Comercial, ele tem a oportunidade de, em um único local, ter condições de aferir vários itens relativos à saúde dele. Nós estamos agora na sexta edição desse momento aí do Circuito de Saúde. Eu queria que você desse um panorama aí para as pessoas de como foram as outras edições. Houve uma adesão boa, interessante? Eu acho que o próprio fato de nós estarmos realizando a sexta etapa é sinal de que o resultado das anteriores foi bastante positivo. Nós sempre tivemos, nas edições anteriores, um público muito grande, uma procura grande, um retorno para o cliente muito boa. A pessoa que frequenta, que vai no local, ela tem a oportunidade de fazer, às vezes, alguns exames, algumas verificações que no dia a dia dela não consegue, não tem tempo. Então a procura, a repercussão é muito boa. Porque ele também fica tudo concentrado, né? Num único lugar. É, você tem a oportunidade no único local de tirar uma pressão arterial, de fazer um teste de diabetes, de fazer um teste oftalmológico, podológico, às vezes tomar uma vacina, se for uma época de vacina, tomar uma vacina, fazer um teste de hepatite. São serviços muito interessantes para a saúde de todos, né? E o Rotary, ele é parceiro de vocês nessa edição do Circuito de Saúde ou ao longo de todas as edições? Conta como funciona essa parceria. Ao longo de todas as edições, né? Nós somos parceiros do Rotary e vice-versa, né? Essa ideia, esse Circuito de Saúde é uma ação que nasceu dentro do Rotary. O Centro Comercial foi convidado a ajudar, a participar e deu certo, né? Uma parceria que deu certo. O Rotary tem essa iniciativa de buscar o bem comum, né? O bem da comunidade e nós somos talvez o local, né? O meio para o Rotary poder atingir toda essa população da nossa comunidade. Isso aí. Vocês têm vários procedimentos que vão acontecer no Circuito de Saúde, mas a gente podia falar agora um pouquinho sobre a doação de sangue. Ela vai acontecer na mesma praça, no mesmo local e como é que vai funcionar? O evento em si, né, os que estão programados, eles vão acontecer na Praça das Orquídeas. Mas nós temos, e o principal, né, é a doação de sangue, que acontece num local um pouquinho do lado, ali na Praça dos Cravos, é bem próximo, por questões de instalações que são necessárias. Nós não podemos fazer uma doação de sangue a céu aberto, né, na praça. Então, tem um local, um prédio devidamente preparado, devidamente esterilizado, tudo. A doação de sangue vai ser para o Hemocentro do Hospital São Luís. Tudo nas mais perfeitas condições de exigências, né, para fazer a doação. Essa doação é muito importante. Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas, né, uma bolsa de sangue. Então, nós convidamos, né, a população, convidamos a comunidade a estar presente no circuito de saúde e, em especial, para doar o sangue, que muita gente usufrui, né, desse bem. Eduardo, agora falando do seu ponto de vista como gerente do centro comercial, mas também como pessoa. Você sente que as pessoas aqui de Alphaville, elas são, de alguma maneira, engajadas socialmente? Elas querem ajudar? Bastante. A nossa comunidade, ela tem um grau de instrução, um grau de comprometimento muito grande com esse tipo de ação e outras voltadas para o bem da própria comunidade, né. Isso, em todas as ações que nós fazemos no centro comercial e que participamos, em geral, na comunidade, a gente vê esse engajamento. Isso é muito positivo, né. Todos nós ganhamos com isso, né. Pois é. Agora, vamos reforçar para as pessoas de casa como elas podem fazer para participar do circuito de saúde. Há uma idade específica? Tem que pagar ou não? Como funciona? Não, o evento é totalmente gratuito. Basta comparecer, né, ao centro comercial na próxima terça-feira, dia 3. O evento começa às 11 horas, vai até às 16 horas. Quem quiser, é só chegar lá, participar. Você tem todas as atividades, vão ser vários, são mais de 12 atividades, né, voltadas para a saúde. Então, a pessoa chega, vê o que quer participar, participa de maneira gratuita e vai ser sempre muito bem-vindo. Muito bom, Eduardo. Além dessa atividade, o centro comercial promove várias ações no decorrer do ano. Como as pessoas podem fazer para acompanhar esse trabalho? Hoje, né, a mídia social, né, está bem aberta aí. Nós temos todas, Instagram, Face, o site do centro comercial, onde você, né, o nosso cliente, a nossa comunidade em geral, pode ter acesso, através de todas as redes, às nossas promoções, aos nossos eventos. O Natal está chegando, o Papai Noel chega dia 14. Vamos ter, aproveitar aqui, né, fazer o primeiro festival de Fudge Truck do centro comercial, dia 7 e 8, no próximo final de semana. Sempre com eventos, né, para tentar interagir com a comunidade, tentar interagir com o nosso público. E vocês fazem um trabalho belíssimo de interação aqui da nossa comunidade. Parabéns pela dedicação, trabalho e sucesso aí nessa ação e nas próximas. Nós é que agradecemos, né, nada disso teria sucesso, teria resultado, se não houvesse uma divulgação por parte de vocês, da imprensa em geral e da comunidade, né, a comunidade, se esses eventos acontecem, porque a comunidade responde de uma maneira positiva para eles acontecerem em outras edições, né, é o que está acontecendo agora. Contamos com a presença de todos na próxima terça-feira, vai ser um prazer. Isso aí, reforçando, terça-feira das 11 às 16 horas, no Centro Comercial Alphaville, Circuito de Saúde. Eduardo, muito obrigada pela sua participação e até as próximas. Conto com você aqui para falar com o pessoal sobre todas as outras ações aí. Muito obrigado. No próximo bloco, o Cemitério de Baruri espera 60 mil visitantes. Dia mais macabro do ano, Dia das Bruxas. E o YouTube transmite jogos de futebol ao vivo. É já já, logo depois do intervalo. Não sai daí!